Unidep Pato Branco fez o último jogo da primeira fase contra o Taboão da Serra de São Paulo. Jogando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a partida para definir a classificação na Copa Mundo do Futsal. No começo de jogo, as paulistas fizeram 1x0 no gol de Luana Moura. Mas Julinha, em grande jogada, empatou o jogo para as patinhas, 1x1. Na segunda etapa, Bife fez Taboão 2x1. Depois, nesse chutaço, Pelé deixou tudo igual, 2x2. Na reta final de jogo, Pão chutou e a bola passou entre as pernas da goleira Giovana, 3x2 Taboão. Mesmo com a derrota, a equipe de Pato Branco garantiu vaga nas quartas de final. A partida agora será contra a Female de Chapecó nesta quinta-feira.